O estúdio de Pilates, ele é recomendado para todas as faixas etárias e para todas as ocasiões. A fisioterapeuta Thais Batista, ela tem aqui no seu centro de Pilates várias modalidades E uma delas é para gestante, né Thais? Isso mesmo. A gestante, ela vai trabalhando aqui o Pilates desde o começo, antes de engravidar, durante a gravidez, como é que é? A Valência é uma gestante de 36 semanas, ela fez uma preparação um ano antes, fez os exercícios de Pilates, preparou o corpo antes da gestação e agora durante a gestação. E ela está preparando para fazer parto normal? Normal, isso. É uma opção dela, uma escolha. Então, ela está fazendo todos os exercícios voltados para esse tipo de parto. Então, ela está com 36 semanas, praticamente, já está entrando no nono mês, né? Isso mesmo. E ela continua fazendo Pilates e os exercícios são direcionados? Isso, são os exercícios direcionados para a gestante. Trabalhando de pélvica, trabalhando perínio, fortalecimento da musculatura estabilizadora. Ainda mais agora, que já está na reta final, nós vamos trabalhar bastante a abertura de quadril, porque o bebê dela já está encaixando, já está em uma posição correta. É, e a barriguinha aí está forte. Tá. Então, agora vocês vão ficar à vontade. Tá ótimo, vamos lá? Posiciona as mãos, ombro para trás, fecha a escápula e alonga a parte posterior. Então, aqui nós estamos alongando toda a parte posterior da gestante. Sempre mantendo a postura, o posicionamento de fechamento de escápula, certo? Então, ela inspirou e a hora que soltar o ar, vai fazendo o movimento, tá? Sempre trabalhando. Escápula fechada, a costela dela está fechada, pode ver que a costela não está aberta. Mesmo com a barriga grande, já está no final da gestação, ela tem uma respiração, um fortalecimento muscular adequado. A costela sempre posicionada e ela sempre faz esse trabalho de alongamento, essa abertura de pélvica. E esse segredo da respiração é para todo e qualquer tipo de exercício? Para todo e qualquer tipo de exercício. É o princípio do pilates. Se você não usar essa respiração, esse tipo de postura, os princípios que vão ser a coordenação, concentração, respiração, a fluidez no movimento, a precisão nos exercícios, você perde 50% do exercício. Você não está realizando o exercício como um todo, né? Então, aqui ela está fazendo todo o alinhamento pélvico, alongamento de posterior, trabalhando a postura, porque sempre agora a parte dos seis aumenta, a produção de leite vai aumentando, principalmente agora no final. Então, esse fortalecimento postural, esse alinhamento que a gente faz na gestão é essencial. Bom, esse é um exercício, tem outro? Isso, temos. Agora, vai manter alongando a perna que está apoiada e vamos fortalecer a musculatura de posterior. Então, nós vamos trabalhar em um movimento, um alongamento da perna apoiada e um fortalecimento da perna que está no aparelho, tá? Trabalhando toda a parte posterior. Trabalho de glúteo, trabalhando de bíceps femoral. Então, isso, ela inspira, voltando. Isso, posicionamento e solta o ar, executando o movimento na força. Mantendo sempre o alinhamento da coluna, da postura, da escápula e das costelas. Mesmo na grávida. Não é porque a barriga está saliente, que as costelas vão ficar abertas e ela vai relaxar. Então, ela sempre vai fazer um trabalho como um todo, completo. Thais, você já preparou o aparelho? Ela já está na posição? Esse é um outro tipo de exercício para gestante? Isso, esse é mais um exercício que nós vamos demonstrar agora. Inspira a parada, Vanessa. A hora que ela soltar o ar, ela vai abrindo o aparelho. Tem as molas para ela alongar a musculatura de adutor. Ela vai agachar, que é o trabalho de parto. Nossa! Subiu e voltou. Então, é um trabalho realizado com a musculatura de alongamento de adutor interno de coxa, musculatura de fortalecimento de pelve, sustentação de períneo e volta, Vanessa. Isso. Tudo isso é um trabalho para o parto normal, tá? Então, ela vai inspirar, trabalhando a postura, continua com o fechamento da costela e executando o movimento ao mesmo tempo, tá? Então, inspira, solta o ar, abriu, alongou o interno de coxa, agachou, agachamento, fortalecimento da perna, fortalecimento de pelve, de períneo, soltou todo o ar na contração, subiu e voltou. Tudo bem? Agora tem outro exercício ainda. Ainda outro, para a grávida. Vamos mostrar mais um para gestante. Vamos mostrar mais um exercício para a grávida, Vanessa. Você aguenta? Aguenta? Então, vamos nessa. Esse é um outro aparelho, também utilizado para gestante. Hoje, ela está sentada na bola. Apesar de fazer os outros exercícios, que é um outro movimento nos aparelhos, Mafalda, a bola é muito confortável para a gestante, tá? É uma base de apoio mais alargada, então ela sente bastante conforto e confiança, tá? Ela vai inspirar a parada. A hora que ela soltar o ar, ela vai trabalhando fortalecimento de braço, tá? Ó, tríceps, sustentação de postura, tá? O umbigo dela sempre vai estar na direção, lá na coluna, o umbigo para dentro, sustentação total da coluna. Acabou todo o ar na contração, aí ela volta para descansar. Então, ela inspirou a parada, olhar lá no horizonte, queixo alinhado, alinhamento de ombro, alinhamento de sustentação, de coluna, fortalecimento de musculatura da coluna, fortalecimento dos braços, tríceps e volta descansando. Isso, sempre apoiando na bola, tá? Então, a gente não tem, não tá forçando a barriga, ela tá totalmente confortável, ela está com os pés apoiados na angulação correta de quadril e joelho, tá? E agora ela tá descansando a parte inferior e trabalhando o membro superior. Principalmente que agora ela vai precisar carregar peso, ganhar o bebê, que é o momento dela trabalhar essa sustentação de braço, de coluna, porque é a hora que é o movimento do ganhar o bebê, Vanessa, aqui, vai pesar, né? Então, é 3, 4 quilos no braço. Então, é a hora que ela tem que estar com a musculatura preparada, estabilizada, para ela suportar todas essas mudanças que vai ter na vida dela no início do nascimento, do Arthur. Do pós-parto. Isso. Então, ela tá preparada, né? Antes da gestação e fazendo esse trabalho de preparação corporal durante toda a gestação, ela está fazendo. E, com certeza, o corpo dela vai voltar mais rápido, tá? E também tem um detalhe, Mafalda. Quando a gente faz atividade física, liberação de endorfina. Então, essa endorfina, que é o hormônio do bem-estar, ela está passando para o bebê. Hum, que legal. Né? Então, ela passa isso para o bebê, então a consequência é um bebê mais tranquilo, calma, a gestação mais tranquila. Telefone aqui. 3026-7575. 3026-7575. Quem quiser obter informação? Só ligar e pode também fazer uma aula experimental, Mafalda, que é uma aula para a pessoa conhecer o método de pilates, conhecer os aparelhos, como que funcionam as molas, que não é exercício de carga pesada, são exercícios sem impactos. Então, faz uma aula experimental para a pessoa conhecer o método, entender como funciona o pilates e, se gostar, começa a fazer. Fica aluno.